O presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul utilizou o seu tradicional espaço na RACI Caxias da segunda-feira 4 de novembro para tecer uma avaliação sobre o segundo turno das eleições municipais 2024 em Caxias do Sul. Celestino Louro lamentou a baixa participação dos eleitores no pleito municipal. Para o líder empresarial, os cidadãos estão buscando uma conexão genuína com os seus representantes. O presidente da SIC Caxias do Sul também aproveitou para divulgar e convidar para a Electric Movie 2024, que acontecerá no município a partir desta quinta-feira. Celestino Louro iniciou fazendo a sua avaliação sobre as eleições municipais de 2024. Gostaria também de falar um pouco mais sobre as nossas eleições municipais. Foi um momento importante, com debates significativos, ainda que com uma participação de eleitores muito aquém do que o esperado, refletindo um desejo de mudança, mas com soluções concretas. O que percebemos, de maneira bastante clara, é que os cidadãos buscam cada vez mais uma conexão genuína com os seus representantes. Nós não queremos radicalizações, muito menos promessas vazias. O que se espera, na verdade, são soluções concretas que atendam às demandas reais da sociedade. Esta busca por concretude e transparência ficou evidente nas urnas. É um recado para os nossos eleitos. As pessoas esperam resultados e não favores. Muito mais do que apertos de mãos, promessas de campanha, o eleitor quer medidas que façam a diferença na sua vida, que tragam melhorias reais e duradouras. O desafio está lançado e cabe agora aos nossos gestores responder a essa expectativa com muita responsabilidade e compromisso. Paralelamente a este cenário político, temos uma economia nacional que passa por um momento muito delicado. Semana após semana, nós somos impactados por notícias preocupantes no que diz respeito, por exemplo, à dívida pública e ao descontrole nas contas do país. Esse cenário de despesas excessivas e pouquíssima margem para ajustes é um sinal de alerta que estamos em uma rota arriscada, que pode, se não controlada, nos levar de volta a um passado que nenhum de nós quer reviver. Altas de preços, juros exorbitantes, disparada do dólar, desemprego e recessão são fantasmas que nós precisamos manter à distância. O Brasil já passou por isso e nós sabemos muito bem o custo social e econômico desse descontrole. Portanto, mais do que nunca, é necessário que as lideranças estejam atentas e que políticas de austeridade e de responsabilidade fiscal sejam priorizadas. Não podemos ousar ao luxo de repetir erros e mais erros. Os impactos sempre recaem sobre todos, especialmente os que mais dependem de economia equilibrada e de uma gestão pública eficiente. Hoje, o nosso papel aqui também é promover um debate em torno dessas questões. Sabemos que a conjuntura é desafiadora, mas esse encontro é uma excelente ocasião para ouvirmos novas perspectivas e refletirmos sobre o nosso futuro. Em nome da CIC Caxias, agradeço a presença de todos e, especialmente, do Rodrigo Lopes, por aceitar ao convite e enriquecer toda essa nossa reflexão com a sua experiência no fronte de conflitos e com a sua visão de mundo. Para encerrar, gostaria de convidar a todas as senhoras e todos os senhores a prestigiarem um dos maiores eventos de sustentabilidade e eletromobilidade do Brasil, que a nossa cidade cedia a partir de quinta-feira, próxima, dia 7 de novembro, a segunda edição da Electric Movie, no Parque de Eventos, lá da nossa Festa da Uva. Ela ocorre até o dia 11 de novembro. A CIC Caxias, entre os promotores, desse vibrante evento terá uma grande satisfação em receber a cada um dos senhores lá. Na mesma atmosfera, estendo o convite para estarem aqui conosco, antes da abertura da Electric Movie, na próxima quinta-feira, dia 7, na qual nós contamos aqui na nossa RA especial com a presença do presidente nacional, do presidente da Anfávia, o Márcio de Lima Leite. A Anfávia é a entidade que representa uma parcela importantíssima do nosso PIB, reunindo grandes empresas, fabricantes de automóveis, caminhões, leves, caminhões pesados, ônibus e máquinas agrícolas. Já o nosso convidado vai nos brindar com a palestra Raio-X Atual do Setor e um estudo de descarbonização, um tema relevante, necessário e uma bússola para nortear as nossas ações imediatas, dos nossos negócios, dentro de um grande ecossistema que é o setor automotivo. O presidente da SIC Caxias do Sul faz seu pronunciamento todas as semanas no protocolo de abertura das edições da RA SIC Caxias do Sul, do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamat. A Anfávia é a gente que se envolveu a gente que é uma bússola 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 que é uma